Chegamos em um dos vídeos mais pedidos por vocês, ranqueando skins e balos no espaço. Não deixe de me seguir, curtir e deixar nos comentários qual próxima linha eu devo ranquear. Eu vou tentar em dezembro entregar vídeo todos os dias, não garanto. Se o microfone estiver com alguma alteração, não sei o que foi que aconteceu ali, do nada ficou meio estranho. Mas enfim, vocês lutam daí, eu luto daqui, cada um luta um pouquinho. Devo repetir que obrigatoriamente tem que ter a pior skin da linha e a melhor. E outra coisa, me ajude, ajude o canal assinando um membro, final de ano, natal, coce seu bolso, aquele dinheirinho que sua mãe vai lhe dar. Final do ano, você pode dar pra mim e aí eu continuo o meu trabalho. E vamos à nossa terceira regrinha, a regra da educação. Seja educado com o tio Lab, se você for mal criado, o tio Lab vai pegar você e vai colocar no cantinho do pensamento. Eu vou dizer desgraça a você, porque eu não sou nem sua mãe, nem seu pai, eu não sou nenhum vagabundo pra você estar comentando o que você quiser aqui e você sair ileso não. Você vai tomar pau na sua cara, beleza? De resto, vamos continuar, amo vocês. A gente abre com um campeão que eu mais odeio no League of Legends, o nome dele é Gragas. Mas como ele é um campeão altamente ridículo e o Space Groove é pra ser essa viagem tosca, tudo aqui combinou. É até o rework que o boneco precisa, você consegue fingir que ele não precisa de nada aqui. Ele é só um tiozão bêbado no espaço e aqui caiu tudo bem. Então é ótimo. A Gwen é a skin de entrada dela, eu acho bonito, eu acho que ela lembra muito uma jujuba aqui. Os efeitos são interessantíssimos, o cabelo tá bem moderno, tá bem espacial. Os efeitos também tem um som meio gelatinoso e eu acho que a entrega é uma skin ótima. Lissandra é maravilhosa, ela aqui é uma lava-lamp, Lissandra é maravilhosa, aqui é uma lava-lamp e é aquela que vocês ligam e fica subindo as coisinhas, as melecas. O visual tá maravilhoso, ela é meio que a vilã desse universo e tudo aqui combinou perfeitamente com ela. Principalmente a Ultimate, que parece um frasco de perfume e é uma skin perfeita. Lulu e Lulu Prestígio. Aqui é a época que a Prestígio só mudava a cor, na verdade a Prestígio dela tem uma viseira, os efeitos são maravilhosos. Eu adoro a Ultimate, que tem essa pegada meio disco, eu gosto desse rolo helissérgico, eu gosto que é tudo muito colorido aqui, apesar de ser puxado pelo azul e o outro para o amarelo. É tudo muito vibrante, tudo muito neon e me agrada bastante essas duas skins, elas duas são ótimas. A Lux de todas as skins é a que tem mais pegada Jetsons, ela aparece no meio dessa confusão toda a humana. E é tipo aquela loira espacial famosa, que todo mundo quer ela, sabe? O cabelo com os cachos de Bob's são muito bonitos e eu acho que de todos ela é a mais comum aqui. Mas ela é um ponto interessante na linha, então ela é ótima. E de cara chegamos na melhor skin da linha, Blitz Crank, quem imaginaria que o Blitz seria controlado por dois gatinhos, velho. Tudo aqui é perfeito, primeiro que tudo aqui faz miau. Qualquer coisa que faz miau é coisa boa. Eu gosto do braço quando ele puxa, que parece meio que uma gosma, tá ligado? Que se separa do braço e ele traz de volta. Você consegue fazer o bait também do puxão, acho que é no CTRL 3 ou no CTRL 4, eu não sei. E eu adoro que são dois gatinhos, velho. Fazendo tudo controlando, eles são amigos e eles controlam essa engenhoca. O visual também é muito colorido. E a Riot acertou pra caralho. Quando a skin tem que viajar, quando a skin tem que entregar loucura, eu espero exatamente isso aqui. A Nami é outra que caiu muito bem nessa linha de skins, porque como tudo aqui é louco, ela é uma mulher metade sereia, tá ligado? O cabelo ruivo tá maravilhoso, os efeitos de ballroom estão muito intensos e estão muito interessantes. E eu gosto bastante também que tem bichinhos no Q dela. É como se fossem uns polvozinhos, tá ligado? Também que fazem parte desse universo. Gosto do resultado, é ótimo. Na Nami Prestige, a gente vê uma coisa mais high society. Pense numa boate espacial, onde ela é filha do dono. É basicamente isso aqui. E a gente vê referências ao One More Time, de Deft Punk. A gente vê esse tom de pele azul. Na verdade, essa coloração de azul tá muito boa. É Splash Art que é um sonho, que ela tá sentada numa taça, tá ligado? Isso aqui pra mim é do caralho e é uma skin perfeita. O Nasus entra no mesmo rolê do Blitz, quando você precisa desconstruir um personagem sem perder a essência. Nasus, ele é um cachorro, tá ligado? E aqui é um doguinho pilotando um robô. E tem uma máscara espacial, que ele sabe que ele não pode respirar sem não tiver dentro disso aqui. E caralho, criatividade a mil. Pra mim é uma skin perfeita também. Nunu e o Ilamp, pra mim, é um acerto também. Porque o Ilamp parece uma jujuba. E o Nunu é seu melhor amigo. E eles viajam aí pelo espaço, tá ligado? Eu gosto muito do W, que é uma mistura de uma geleca. Entendeu? E sem dúvida, o ponto alto é seu ultimate. Quando ele entra numa pista de dança. Na verdade, não é nem a pista. Ele é o DJ. Se vocês perceberem, aparece uma nave espacial, uma cabine. E aquilo ali era onde os DJs tocavam na pista de dança. Eu acho uma skin ótima. O Worn, infelizmente, muita coisa poderia ter sido bem feita aqui, mas não foi. Já é um campeão meio esquecido pela empresa. E eles entregam um produto pouco cativante, estranho. E eu digo até que mal feito. Porque eles poderiam ter viajado mais, mas tá muito simples. A gente percebe que o Worn é um ser espacial, velho, antigo. Mas, cara, nada combinou. A paleta de cores não funciona com ele. O carneiro é massa. A ultimate. O carneiro é incrível. No caso, a ultimate. Mas não dá pra ficar contando com isso o tempo todo. Então, eu vou dizer que é uma skin boa. Rumble é aquilo que você consegue fazer com a skin que precisa de um rework. Colocaram esse ser, que a gente não sabe o que é, numa engenhoca. Cuspindo fogo no meio do espaço. Pilotando essa nave. O boneco é todo duro. Mas aí você consegue adaptar ele à própria realidade do universo. E aí ele não se perde. Os efeitos são super coloridos. São cativantes. E você meio que coloca como se o boneco não precisasse de um rework agora. Porque você entende que ele é todo duro. Então, vamos encaixar ele dentro disso aqui. O resultado é uma skin ótima. Samira é a diva. Ela é disco. Ela usa a calça boca de sino. É dançarina. E a apoteose, o ápice, é sua ultimate. Quando ela meio que encarna a pista de dança. E você vê que ela tá atirando pra todo lado. Mas ela tá fazendo passos de dança. Como se a boate estivesse piscando. E você só visse os movimentos dela. Quando a luz acende e apaga. Tá ligado? Eu acho uma skin perfeita. O Tarek, ele é naturalmente tão bizarro e tão estranho. Que se encaixou bem aqui. O cabelo rosa tá muito bonito. Você vê que ele é um garanhão do espaço. Ele é um homem, um menzarrão. Tá ligado? Esse peito aberto. Ele fica meio que... É uma coisa meio Johnny Bravo. Da galáxia. E combinou com o boneco. O resultado me agrada e eu acho ótimo. O Timo é minha paixão. Eu sou doente por essa skin. Porque era muito divertida. Ele solta umas piadinhas. Tipo, nossa gravidade tem mó energia pesada. Tá ligado? E é multicolorido. O azul combinou muito bem com ele. O Q dele, ele ativa bolhas. E ele sai andando de patins por aí. Então a Riot pega um boneco e brinca com ele. Brinca com a própria temática que ele propõe. E ele quase foi a melhor skin da linha. Se não fosse o Bleed, seria ele. Perfeito. E a pior skin da linha. Essa linha é o Twisted Fate. Porque é um campeão que precisa de rework. Eu cato aqui as referências de John Travolta. Eu cato a referência de Dirt Dancing. Eu cato tudo aqui. Mas, cara. Dentro de tudo que a gente tem aqui em cima. Infelizmente é ele. Eu gosto dessa skin. Eu acho que é um campeão perfeito pra essa linha. Mas é um campeão que precisa de atenção da empresa. Tanto que na Ultimate, ele ainda pega no chapéu. Ele faz assim. Não tem chapéu nenhum. Porque você só vê o cabelo dele. Mas porque o modelo é antigo. Não tem animação nova. Então, é isso. O que é que vocês acharam? Não deixem de me seguir. Amo vocês. Até a próxima. E não deixem de se inscrever no canal.